Noite no beat, mano Bateu a nave, aglomerou Som do sul é o terror Hoje o sol brilhou pra mim A quebra sorriu, armas para o ar Eu tô com o sonho de quebra de toda essa paz e dinheiro Roda o diáudico, uma rua e vai tatuado o dia inteiro Achou que eu sou bondi do carro, um churrasco na laje Eu dou um salve pra todos que foram, vou fazer render a viagem Isso um filme no party, toca carro de malandro Cada empresário doando, tô jovem vindo e festando Chapão e ouro, futebol de quebra Sem esbarrar, acende a sua tela A felicidade é você quem faz Te deixa em paz A felicidade é você quem faz Vitória com os cria, peço mais Tira o reino do whisky, faz um backup Penelope, cancha de 3 metros Nigga, eu te mando ir tomando reta Vida que te joga nessa trepa Quero uma bala e não seja fresh Respirro queimar trash antes que bota o flashback Mal que poucos fascinam na ausência de cafeína Nicotina, carência de endorfina Bolsa entrando e volta por cima Momento pensio de zizão, dentro cheio de resina No drink fiasco G, milagre da medicina No prato 50G, faca cansativa Fato de foco, foco no copo de codeína Único caso é que o limpo fede anáfetamina O pilho do pirim do tiro, os tira dormindo Vigiro flex na esquina, treme as canela fina Vai tremer sujeito homem na frente da carabina Educação da tua velha, essa hora não interessa Bota quatro dedos na pressa Um no gatilho, faz o feto, squirt, squirt O perigo sabe bem, quem sabe um dia vai Quem sabe um dia, quem sabe um dia O perigo sabe bem, quem sabe um dia vai Quem sabe um dia, quem sabe um dia Mundo em declive, quem sorri é quem vive Falo muito, nem ligo, piso alto, não ligo Você vale o que tem, trago quilos também Quem percebe, me segue, tô de pistola também Tão distante, pensei antes, sem querer De chave, gravei três tracks, tu nem sabe o que fazer É, sem pressa, tô calma, tô no esquenta pro show Cordeína slow, ela gemendo é um flow Sem pressa, tô calmo, tô no esquenta pro show Cordeína slow, ela gemendo é o flow Sem pressa, tô calmo, tô no esquenta pro show Cordeína slow, ela gemendo é o flow Ah, no outro horário que a vida acontece Sem meio tema, busca é certa, sabe o que conhece De ilusão tá cheia, quebrada já foi sua prece E os futuros crescem vendo e ainda concede Hoje sou só mais um, hoje sou mais um pouco Tanta maldade no ar que se eu respirar acabo ficando louco Quem é você nessa guerra? Quem é você nessa selva? Quem é você nessa guerra? Quem é você nessa selva?